Fala meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma manutenção no lago nosso aqui. Aconteceu um imprevisto como eu mostrei em um dos últimos vídeos. E olha, não sei se dá pra ver ali, olha o tamanho da rachadura. Tá perdendo muita água lá. Então o que eu vou fazer? Vou tirar as cartas de lá, vou passar aqui pra essa caixa d'água. E essa lona, que era da piscina aqui, a cobertura da nossa piscina aqui, a gente vai usar pra colocar lá no fundo. E a princípio eu vou colocar essa lona aí. E outra coisa, eu vou tirar essas duas plantas do centro, né? Porque as plantas elas estão estourando o lago aí. Então infelizmente não vai dar pra ficar. Infelizmente eu vou deixar só aquela lá, porque ela também tá rachando a parede do tanque. Mas eu vou deixar, a princípio não vai interferir não, porque vai ficar com lona, mas nós vamos dar uma mudada aí. Vamos ver o que a gente faz aí, vamos acompanhando aí. Lembrando que o nosso sorteio das duas camisetas do nosso canal aí será na véspera de Natal, se Deus quiser, dia 24 desse ano. Nós vamos fazer o sorteio aí pra você que é inscrito. E pra você concorrer tem que estar inscrito e comentar lá, que nós vamos pegar todos os seus comentários, colocar num papel e fazer um sorteio ao vivo, tá bom? Acompanha a gente aí, se inscreva, deixe seu like e comenta aí. E vamos ver as mudanças aqui. Olha aí galera, pra vocês verem. Não sei se vai dar pra ver direitinho aqui. Mas eu plantei um espaçamentozinho bem pequeno. E um amigo meu fez um jardim, né? Toninho fez um jardim com essa grama aqui. Ficou maravilhoso, ficou lindo demais. Aí eu fui no... A ideia dele é que aí eu não gasto nada com a grama, somente com o trabalho de plantar a grama. E pra acabar de completar, a chuva caiu. O que vai ajudar bastante aí. O bichinho vai ficar bonitinho. E a grama desenvolver mais rápido aí. Se Deus quiser, por esses seis meses, um ano, aí eu tenho um jardim bonito. Falta colocar agora a parte elétrica, né? Eu já comprei os postes de luz. Vou colocar três postes de luz aqui. Se Deus quiser, tô tirando aí. Despoluindo aqui todo o ambiente pra ficar bonitinho. Lá no fundo, lá no canto, eu vou fazer uma casinha coberta. Um lugar pra colocar bicicletas, né? A pessoa chega, entra. Não quer entrar pela garagem. Entra por aqui, pelo portão. E deixa as bicicletas lá na casinha lá. E vem por aqui. Se Deus quiser, aos poucos a gente vai fazendo aí. Tá tudo plantadinho já, graças a Deus. E a chuva tá caindo. A chuva não para. Uma coisa também que eu tô me arriscando a fazer aqui também. São vasos, né? Pra mim, plantar algumas plantas. Eu vi na casa de uma patroa de um sobrinho meu. O cara plantou pé de andu em vasos gigantes. Esse aqui são pequenos. Mas eu vou fazer alguns vasos aí pra gente plantar algumas diversidades de plantas menores aqui. Tô começando a fazer alguns aí. Já fiz uns, mas não deu muito certo. Porque requer um pouco de cuidado. Olha só. As paredes, um lugar fica mais largo que o outro. Mas por ser os primeiros, tá bom. E a gente tá fazendo mais ali. Deus quiser. Acompanha aí as mudanças aí. E os trabalhos da gente aí. Bom, galera. Tô enchendo aqui. Olha a mudança que a gente tá fazendo aqui. Tô fazendo um paisagismo aqui. Dentro das nossas limitações, a gente tá fazendo... Já coloquei... Acertei tudo aqui. Gramei. Plantei, na realidade, as mudinhas de gramas. Não coloquei o tapete, porque ficaria muito caro. E aí eu resolvi plantar eu mesmo. Plantei a grama. Tá plantadinho aí. Agora estamos olhando aí pra ver se pega. Tá chovendo bastante. Graças a Deus. Eu creio que vai pegar. Plantamos essas plantinhas aí. Estamos fazendo aí o lugar de passar. Aqui tá tudo plantado. Grama já. Tive um trabalho danado aí pra dar uma planada nesse terreno aqui. Que tava muito cheio de sujeira. Muita entulho. E se Deus quiser, logo, logo a gente coloca a lâmpada. Já comprou os postes. Já tá aqui já. E se Deus quiser, logo, logo a gente faz. E a nossa mudança hoje é essa aqui. Tirar as nossas carpinhas daqui. Tirar as carpinhas. Os gupes. Tem muito gupe aqui, galera. Uma coisa que os Bentevis acabaram aqui foi molinésias. Eu tinha umas cinco molinésias aí. Mas os Bentevis comeu tudo. Acho que os bichinhos são mais... São alaranjadinho e pequeno, né? Mas não sobrou uma. Comeu tudo. E ali tá um amigão ali, ó. O cururuzão ali. Ele já é um amigo. Nossa, ele já tá aqui há um ano já com a gente aí. Safada. Ele só sai à noite pra caçar. Pra se alimentar. E durante o dia ele tá aí. Ele não... Vocês acompanham a gente aí, galera. Olha quem tá ali. Olha aqui, meu amigo, ó. Esse amigão aí, ele tem mais de... Mais de um ano que ele tá aqui comigo, ó. O bicho tá grandão. Tá comendo meus peixinhos tudo. Ele tá comendo meus peixinhos tudo, esse bandido. Ele tá comendo meus peixinhos. Ele tá comendo meus peixinhos. A gente foi o doinho da piscina, ó. Ela já tá percebendo. Ué, eu pensei que tá furado Pai, não, 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 não Ela passa por A obra do meu pai, gente Obra-prima A obra do meu pai Olha o tanto de cloro Parabéns Pegou? Pegou Deixe virar não Olha que maravilha Bem pessoal, estamos aqui hoje Messias revendo a situação do tanque Estamos aqui consertando o tanque novamente Eu vim aqui dar as instruções pra ele Que ele tinha instalado de forma errada Por isso que o tanque não tava dando certo Mas agora ele tá com Reconhecendo Que ele tem uma grande fonte de água aqui De armazenamento de água Para o seu sítio Não moço Mas assim Eu sempre reconheci Que realmente Esse reservatório aqui tem Dá pra juntar bastante água 15 mil litros de água é muita água O problema É que assim É muito trabalhoso É trabalhoso de mexer com isso Ainda mais sozinho Na verdade não é o trabalho É que você não tinha A forma correta de instalar ele E agora eu vim aqui te passar A forma correta de instalação E aí agora eu aqui Passando aqui pra ele Como que deve instalar o tanque Ele tá vendo que é um De grande valor em sua terra Não, eu sempre achei que um tanque Pra mim aqui é indispensável Porque eu não tenho água Exatamente A água que cai aqui no sítio E o que cair Eu conseguir armazenar aqui Pra mim é a riqueza Por exemplo Um tanque desse cheio aqui Eu consigo manter Minhas plantas molhadas aí Por um longo período Você entendeu? Exatamente Aí ó E outra aqui foi Não foi Nada em Como é que fala? Instalar De calha d'água Nada não Foi a água da chuva aí ó Caiu aí E acabou enchendo o tanque Somente com a água da chuva Sem nenhuma bica Apontada pra ele Bom Nós estamos aqui na luta aí Montei o Montei o tanque aqui Errado Aí o rapaz que me passou O tanque Ele veio aqui me auxiliar Me deu as instruções agora Agora tá bom Né? A Leonzão também tá aí Me ajudando aí E aí agora Agora resolve né Clem? Agora vai resolver Então vamos ver né? Agora vai ter água aí Até no meio do ano Que vai aí juntar aí uma Mostra aí o tanque de água que tem Uns 12 mil litros de água Segura aí Leon Deixa eu rodar Bota uma por fora aqui ó Pra poder segurar ela em cima Bota uma por fora aqui pra segurar Nem depois tira É pra passar a luz É aí o cabo de aço tem que passar por fora dos postos Por fora dos ferros aí Pra segurar o peso da água Aí eu tô aqui auxiliando na passagem dos cabos de aço Que é por fora Ele passou ali entrelaçado aí na tela Mas o certo é por fora de todos os Os postezinhos Os ferrinhos né E aí Agora vai ficar bem fixado Mais alguma coisa? Mais alguma retratação? Só isso Te vejo lá no canal Peixe no Sal Se inscreva em nosso canal Acione o sininho para receber notificações E deixe seu like E aí E aí E aí